Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Calma que eu não tô pelada fazendo a sua observação porque sempre que eu uso essa blusa, alguém comenta Que susto, achei que você tava pelada. É o mal do nude, né gente? Essa daqui é uma blusinha da C&A. Foi da coleção de inverno do ano passado. Ela é de linha. Nossa, eu acho ela lindíssima e eu amo tom de nude, gente. Acho que ela ficou muito, muito perfeita pra mim. Adoro esses estilos, né? Quem me acompanha aqui e vê os meus arrumes comigo vê que eu amo muito branco, preto e nude. São as minhas cores. Ai, tô com esse cordão lindo aqui que foi presente da Joia Elma que quando chegou eu pensei que era um menino, mas é a palavra love. Pensei que era um menininho. É a palavra love. Achei que ficou bonito também. Mas olha só, não estou falando hoje de beleza, de make estilo. Estou falando hoje de perfumes de princesa, gente. Mas eles têm uma característica em comum. Eles são perfumes baratos. São perfumes pra gente conhecer de marcas diferentes. Todos são muito bons. Aprovo, já usei e indico. Vocês sabem que quando eu tenho só pra fazer resenha, eu falo, gente, isso aqui eu não uso. Mas esses daqui são perfumes usáveis dentro do meu estilo. Então, jamais me desapegaria, né, deles. E Dudu tá me desconcentrando porque tá pedindo pra brincar. Então, vamos pro vídeo. Vou começar com o lançamento maravilhoso da La Rive, gente. Aquela marca polonesa que faz perfumes inspirados. Muita gente tem, assim, um rancinho com a La Rive por conta da fixação, né? Super entendo vocês, porque comigo também é a mesma coisa. La Rive praticamente não fixa bem, né? Mas isso varia muito também, gente. Primeiro, tem a ver com a fragrância. Então, quanto mais intensa a fragrância, mais tende o perfume a fixar, né? E também eu senti que os lançamentos mais recentes da marca estão melhores em fixação. Tanto que os melhores que eu tenho é o Eternal Kiss, que é um dos últimos deles, né? Que é a criação inspirada no Scandal. O Flair de Femme, que é o do Poison Girl, que é bem intenso. E o que eu me lembro são esses dois que são os melhores, assim. Eu não me lembro de outro agora que seja muito bom, bombástico. E o La Rive Glow, o lançamento fresquinho, gente, é desse ano o lançamento. Ele é inspirado naquele Chance da Chanel. Tem gente que fala Chance, mas eu vi dizendo que a pronúncia é Chance, tá? Mas se eu rolar um Chance, tudo bem. É porque eu fiquei sabendo que no francês e no inglês eles têm significados diferentes. Por isso que não se deve falar o Chance, porque muda de sentido, tá? Mas, enfim, linguagens e linguísticas à parte. O La Rive Glow, ele é o inspirado desse Chance, que é o Rosinha, tá? Que é o Tendré, tá bom? Então, eu vou deixar a imagem pra vocês. Não é o tradicional. O tradicional é um pouco mais vintage, mais ardido, né? O Tendré é suave, é muito parecido, sabe com quem? Com aquele perfume descontinuado da Avon, de bolinha, que parece uma pokebola, que é o Incandescence. Se vocês gostavam do Incandescence e estavam querendo um substituto, tem o La Rive Glow, muito fofinho, muito maravilhoso, gente. Olha, é uma apresentação bem simples, tá? A tampinha de plástico, ó. O frasco parecido com o inspirado no Giador, né? Praticamente o mesmo frasco. Só muda aqui a apresentação da tampinha. E ele tem um borrifador muito bom. Pena que não aparece. Acho que deu pra ver, né? A borrifadinha. Bem suave, tudo bem. Dei três aqui, então, né? Umedeceu minha mão. Mas é bem delicadinho. Gente, bem suave. E ele tem um aveludado, que é aquele cheiro de sabonete de rosas finas. Um docinho, mas é um docinho floral, um docinho frutal, um docinho que lembra amaciante de roupa, amaciante delicado de roupinha de bebê. Não é aquele cheiro de amaciante, estilo sabão em pó, tá? É amaciante mesmo, não é o sabão. Aquele cheiro de rosas, aquele cheiro floral, né? Uma floralidade adocicada, fresca, aveludada, sabe, gente? Bem charmoso, bem gostoso, bem princesa. Esse aqui é muito princesinha. É a cara do incandescência. Só que a incandescência não durava cinco minutos na minha pele. E esse daqui tem uma fixação moderada, tá bom? Então, ele alcança de três a quatro horas com projeção baixa, tá? Não é um perfume chamativo, não. Perfume rente a pele, né? É um perfume mais intimista, tá? Bem gracioso, bom pra trabalhar, bom pro dia a dia, bom pra passeios românticos. Uma gracinha. Falou, hein, baratinha? A gente lembra da Avon, que embora não seja mais tão baratinha quanto antes, ainda é uma marca nacional que tem perfumes com boa volumetria e valor abaixo de 100, né? Então, aqui, ó, o Luisa Brunet Radiance. Todo mundo me falando que esse perfume vai sair de linha. Então, vamos aproveitá-lo antes dele sair, gente. Eu, hoje em dia, já nem sei mais o que eu posso apresentar pra vocês, o que é que eu não posso, que a marca tá tirando a cada 15 dias um perfume. Então, tá ficando difícil gerar conteúdo pra esse canal. Mas, enfim. O Luisa Brunet Radiance, gente, ele tem a pegada, assim, que me remete ao último perfume. Só que é bem mais docinho. Ele tem um cheirinho, assim, que mistura esse floral com fruta, né? Como se fossem frutas vermelhas. Mas é uma vibe muito próxima, tá? De floral, atalcadinho, né? Aveludadinho, fresco e uma sensação docinha de fruta. Mas, além de fruta, tem algo mais docinho. Aqui tá dizendo que são frutas exóticas e flor de íris. Nossa, gente, mas tem alguma coisa mais docinha, mas não é baunilha, sabe? É como se fosse uma calda de frutas vermelhas. Porque ele é bem mais doce do que o primeiro. Esse já tem uma pegada, assim, de princesinha. É mais... Ai, gente, não sei. O outro também é muito romântico. É só porque esse é mais doce. Então, eu não vou inventar moda, não. É a mesma princesa. A princesa que gosta de um vai gostar do outro. Só que essa é a princesa formiga. Ela gosta mais de perfume doce, tá? Esse aqui é bem adocicado. O outro eu acho que é mais fresco. É isso. Cheguei lá. Essa é a diferença que eu tô tentando achar. O outro tem mais frescor, sabe? E esse daqui, ele tem mais doçura. Mas a vibe é a mesma. Vivacidade, frescor de dia, né? Assim, frescor diurno. Sutileza, né? Perfume suave. Que não vai incomodar, não vai agredir. Não vai deixar ninguém, por exemplo, na minha opinião, claro. Com alergia. Eu sei que isso é muito pessoal. Cada pessoa tem reação à nota ou à composição química de alguma coisa. Mas eu não posso afirmar aqui, não. Não vai te dar alergia. Não posso afirmar. Mas assim, em questão de cheiro forte, não vai incomodar, não. Tá? Eu acho que esse perfume aqui tem uma duração de cerca de duas horas. Ele é bem baixinho na minha pele. Tá mesmo dando antigo. Dura umas duas horas. Então, é um perfume que eu uso pra dormir. Tá? E ele lembra bastante o Lily Love. Love Lily. O Love Lily, que é o Lily Rosa. Lembra bastante, tá? Quem gosta do Love Lily, não está podendo comprar. Tem um primo. É primo, né? Não é irmão gêmeo, não. Tem um primo baratinho na Avon, que é o Luisa Brunei Radiança. Sabe aquela marca de maquiagem que as blogueiras amam falar? Porque é uma marca barata. Que lança muito produto bom. Foi febre há uns anos atrás, aí uns 5 anos atrás, que é a Ruby Rose. Ela lançou perfumes. A gente tem uns 4 ou 5 perfumes da Ruby Rose. Acho que são 4. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro todos pra vocês. Então, quem quiser pode pesquisar perfumes Ruby Rose perfumando se cai no meu vídeo, tá? Eu falo direitinho. Porque tem uma história muito louca acontecendo com os perfumes da Ruby Rose na internet. Não sei o que aconteceu, se eles foram lançados com nomes diferentes. Mas tem umas comparações erradas na internet. Eles são inspirados e importados. Mas aí as pessoas meio que trocaram a bola de qual pra esse com qual. E pra terem chegado nessa conclusão com perfumes tão batidos, né? Porque tem La Via Belle, tem Good Girl, tem Idou, que é o que eu tô mostrando pra vocês. Eu acho que eles tinham, na época, feito envasado errado. Não é possível, sabe? Porque não tem como. Falaram que esse daqui era o La Via Belle. Não tem como, gente. Esse daqui é o Idou. Fala com toda certeza. Dois, minha cara tapa. Garanto que esse daqui é o Idou. Ele tem a sensação da pera na saída. Vou até borrifar. Ele tem a sensação da pera na saída. Nossa, é pura pera. Uma pera azedinha. Que me lembra até cheiro de bala, sabe? De tão marcante que tá a pera. A pera não é azeda, viu? Você é pera, é doce. Mas ela tá ácida, tá? Por conta da apresentação aqui no perfume mesmo. Uma pera mais ácida, doce, fresca, limpa. E tem aquele lado herbal que tem no Idou, que deixa ele intenso, né? Que tem o patchouli, tem aquela pegada levemente amadeirada, que dá o ar de perfume chipre, tá? Fica azedinho. Então, essa é a apresentação do Sweetscape da Ruby Rose. Ai, minha tosse. Que é parecido com o Idou da Lancome, tá? Tem uma fixação muito boa, tá? Muito boa mesmo, gente. Mais de seis horas de fixação, boa projeção. Não tem cheiro sintético, na minha opinião. Gente, tô com tosse, perdão. Ai. Não tem cheiro sintético, tá? Pra mim, ele tem uma apresentação até bastante legal. Não vou dizer que é assim, arrefinado. Não, não, não. Não chega a ser refinado, não. Tá bom? Ele não tem cheiro de perfume vagabundo. Mas ele não é tão refinado assim. Mas é muito gostoso. É um perfume mais marcante. Dos que eu tô mostrando pra vocês hoje, ele seria a princesa mais adultinha. Mais cheia de si. Ele até beira o elegante, né? Porque as princesas, elas são mais delicadas. E esse beira mais o estilo elegante. Mas como ele ainda é um perfume fino, ainda é um perfume leve, eu considero ele ainda um perfume de princesa. A gente tá combinando com a minha vibe. E agora, é um perfume que eu ganhei de presente da Fernanda. Nanda, um beijo pra vocês. Já tem um tempão que ela me mandou. E eu acho que eu só falei dele uma vez aqui no canal pra vocês. É da marca Lancome. Antigamente me perguntavam muito dessa marca. Depois pararam de perguntar. Será que ela não existe mais? Ou é porque as pessoas cansaram de perguntar e eu nunca respondi? Porque eu não sabia. Eu sempre respondia. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Eu não tinha nada da Lancome. Até conhecer o Lenience. Eu acho que chama Lenience. Se eu não me engano, tá? Ele é inspirado no Chantil Sexy. Nanda, botou a etiquetinha aqui. E na caixinha pra eu não esquecer, tá? Nem tem como esquecer. Porque ele é muito parecido. Eu só acho que a apresentação dele tem, tipo, nada a ver com o Chantil Sexy. Que é aquele perfume da Carolina Herrera, que tem o frasco todo arredondado, né? Mas o cheirinho é muito parecido, gente. Aquele cheiro de algodão doce com pimenta rosa invade o ambiente. Gente, muito cheirosinho. É que eu tô com o antilador aqui e ele vai embora. Ah, gente, ele é muito cheirosinho. Gente, tanto ele quanto o Chantil Sexy tem uma pimentinha. Que vai ficando mais intensa com o tempo. Vocês já perceberam que perfumes que tem pimenta rosa... Deixa eu arrumar na cadeira aqui. Que a coluna gritou. Perfumes que tem pimenta rosa. Com o tempo, parece que essa pimenta vai ficando mais forte, mais ardida. Eu tô sentindo isso agora. Porque eu estranhei um pouco da última vez que eu senti-lo. Que eu senti. E eu falei assim, caramba, a pimenta tá mais marcante, sabe? Mas tem aquele cheirinho de algodão doce. Aquele cheirinho de floral um pouquinho empuado, né? Meio atalcadinho, tá? Então quem gosta de perfume docinho, esse é bem princesinha, né? Mas com esse ardido da pimenta rosa, vai com certeza gostar do Chantil Sexy. E pode gostar do Leniense da Loncom, tá? Esse daqui tem uma fixação, assim, por volta de 3 a 4 horas também. Ele tem uma volumetria alta, né? 100ml. E vocês encontram em alguns sites na internet, tá? Se eu conseguir encontrá-la, eu vou deixar na sacolinha do YouTube. Que é esse ícone que aparece aí no cantinho inferior da tela, tá? Ou aqui, ou aqui. E tá escrito assim, ver produtos. Aí quando você clica, gente, já abre uma caixinha aí embaixo do vídeo, né? Onde vocês conseguem ver os perfumes que eu mencionei no vídeo, né? Os produtos no geral. Conseguem visualizar os vendedores. Conseguem comprar tudo aqui dentro da plataforma. Sem precisar abrir janelinha nova. Sem precisar sair da aba aqui do vídeo. Tá? Então é uma ferramenta nova, que é o YouTube Shopping. Que tá trazendo essa praticidade na hora de a gente apresentar produtos pra vocês aqui dentro do YouTube. Tá bom? Já tem algumas pessoas que estão conseguindo visualizar. Eu sempre pergunto se já tá aparecendo pra vocês. Porque se ainda não tá aparecendo, em breve vai aparecer. Geralmente, aparece no cantinho. Por isso que eu falei. Se não aparecer, dá um clique no título do vídeo e vê se não aparece lá embaixo. Gente, eu tenho esse perfume há uns 3 anos. Sem brincadeira, gente. Foi de uma das primeiras compras de perfume que eu fiz na vida. Gente, de verdade. Tem mais de 3 anos. Tem mais de 3 anos. Esse daqui, ó. É o She Is Mine da La Rive. E eu quase não falo. Quase não uso. Mas ele tem tudo que eu amo em um perfume, tá? É simplesmente aquele lance de colocar no fundo do armário. Eu esqueci de tirar. Eu sou apaixonada numa nota que ele tem. Que é a nota de sorvete. Gente, mesmo o cheiro. Mudou nada. Ainda bem. Tá paradinho aqui. Eu fiquei com medo de ele ter mudado, tá? She Is Mine da La Rive. Olha as notas, gente. Groselha, Bergamota, Morango, Framboesa, Rosa, Sorvete, Pera, Lírio, Almis, Carpacholi e Baunilha. Gente, é um sorvetinho de morango. Só que em vez de ser aquele perfume super doce, cremoso, que fica enjoativo com... Voltando ao pensamento. Em vez de ficar aquele perfume muito doce, enjoativo, com cheiro gourmand, ele tem frescor porque ele é um miscarado. Então ele é um perfume fresco, floral, leve, delicado pro calor, mas que tem esse cheirinho de fruta e de sorvete no fundo. É encantador. E sabe o que ele me lembra durante a evolução? Ele vai perdendo esse dulçor, vai ficando um frescor que me remete ao Luna da Natura. E dizem que ele é muito parecido, que ele é um inspirado, na verdade, né? Do Mont-Paris, lembrei. Mont-Paris de Yves Saint-Laurent. E eu já ouvi gente dizer que acha o Luna parecido com Mont-Paris de Yves Saint-Laurent. E assim... Gente, agora tá ficando muito parecido. É sumir essa explosão de sorvete e morango da saída, ele vai ficando parecido com floral e patchouli. Engraçado aqui... Ah, tem sim. Eu li patchouli. Ele vai ficando com o cheiro forte do patchouli, tá? Flores e patchouli. Que flores são ele não... Ah, lírio, né? Lírio. É... Mas eu sinto algo mais. Tem um... Um que verdinho também, tá? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, eu quando conheci, conheci no canal de uma menina que falou que ele era... Passou, sumiu. E aí eu não ia comprar, porque eu dei perfume Passou, sumiu, né? E falou que passou, sumiu, eu já corro. 20 mil quilômetros. Porque minha pele já não fixa nada. Então se você falar pra mim que não fixou em você, não vai fixar em mim. Mas porque eu comprei. Porque tava numa promoção muito boa nesse site. Mas era uma promoção imperdível. Que era assim, lembro até hoje. Você comprava três perfumes da La Rive. E um saía de graça. O mais barato saía de graça. Então assim, eu ganhei esse perfume aqui. Ou qualquer outro dos três que eu comprei, né? Aí eu lembro que eu comprei esse, o My Delicate, que eu não gosto. E a outra eu não lembro não. Mas sei que esse daqui veio nesse bolo. E é fabuloso, gente. Maravilhoso. Minha make de hoje tá toda trabalhada no batom terracota da Rinude. Essa é da linha Matify Aluronic, ó. Tá muito lindo. Eu amo esse batom. E sabia que ele é um batom que você consegue usar como delineador? Você consegue espalhar com esponjinha e usar como blush? Não tô usando como blush, mas funciona como blush. O blush eu tô usando o blush em pó Amora, tá? Da Avon. Lindo. Se eu encontrá-lo na... Como é que a gente chama? Eu coloco um sacolhinho pra vocês. Se eu encontrá-lo aqui na plataforma, tá? Olha, gente. É lindo. Lindo. Cor Amora. Da Avon. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Carinho especial pra todo mundo. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.